Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para compartilhar informação com você, mas antes eu peço, se inscreva no nosso canal, se inscreva, assista todos os vídeos, é importante também que você deixe o seu comentário, porque nós gostamos muito de saber exatamente o que você pensa, porque é importante compartilhar informação, e nós aprendemos muito, e vamos aprender muito com o que você tem a nos ensinar. A minha pergunta para você é, você em suas ações viárias, no seu trabalho, tem glorificado a Deus? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias, antes de tomar qualquer decisão, seja ela positiva ou não, nós precisamos entender que as nossas ações, também em nossas atividades profissionais, as nossas ações, devem glorificar a Deus. Das conversas que nós temos com os nossos colegas de trabalho, das conversas que temos com executivos profissionais, independentemente do cargo que eles têm, as conversas que devemos ter ou que temos, devem ser sempre uma maneira de glorificar a Deus. Pergunto de novo, você tem glorificado a Deus através das suas ações, das suas conversas, das suas atitudes, das decisões que você tem que tomar na sua profissão, você tem glorificado a Deus? As pessoas olham para aquilo que você fez, ou para aquilo que você está fazendo, as pessoas conseguem entender que Deus é Deus na sua vida? Nós precisamos entender de uma maneira assim, vamos dizer, Deus, Ele é o dono da nossa empresa, Ele é o presidente, e Ele ordena, e nós precisamos realizar. Não podemos, de maneira nenhuma, tomar outras decisões para agradar o nosso coração, ou para satisfazer apenas as nossas necessidades financeiras. Nós precisamos entender e fazer todo o mundo, para glorificar a Deus. Quando lemos a Bíblia, em vários livros, esses livros nos ensinam a tomar essas atitudes. Eu quero dizer para você, olha só que interessante, eu viajei muito, viajei muito, e aonde eu estivesse, independentemente da crença do profissional, eu era e servia o Deus que lhe servia. E essas ações, não glorificavam a Deus de maneira nenhuma. E hoje, depois de muitos processos, de muitas mudanças, tudo o que eu faço, eu faço primeiro para glorificar a Deus. Eu quero que a New Option seja uma grande ferramenta de bênção na vida de muitos profissionais. Porém, para eu alcançar, e para eu fazer, no nome do Senhor Jesus Cristo, que isso seja realizado, tudo o que eu fizer, e o que eu estou fazendo, é para glorificar a Deus. Parei, deixei as minhas atividades, estou aqui, nesses poucos minutos que eu estou tendo, pela graça de Deus. Eu estou fazendo isso, porque é o desejo do meu coração, agradar a Deus, ensinar e também aprender. A minha pergunta, eu tenho algumas perguntas e vou fazer. Você, nas suas ações profissionais, você tem feito tudo para agradar a Deus? Nas conversas que você tem com seus colegas de trabalho, ou com outras pessoas de outras empresas, você tem ajudado de maneira de glorificar a Deus? O que você tem feito? Na sua profissão, tem glorificado a Deus? Eu quero ler um versículo aqui, estão pegando a minha Bíblia digital? Vamos dizer assim, porque o celular hoje, a Bíblia, a gente carrega no bolso, no paletó, na calça, e aonde nós estivermos, nós podemos parar alguns minutos para ler um versículo, independentemente de onde você esteja, aonde você esteja, você pode ler um versículo, você pode falar com Deus. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim, Portanto, quando vocês comerem ou beberem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos dizer agora de uma maneira bem diferente. Portanto, quando vocês estiverem na empresa, conversando com seus colegas de trabalho, ou estiverem em uma reunião, para trazer os serviços para a sua empresa, façam tudo para glorificar a Deus. Você entendeu? Você está conseguindo entender o que eu estou falando para você? Faça tudo para glorificar a Deus. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai te abençoar. Ok? Um grande abraço e não se esqueçam, a minha ótima logística é uma empresa de consultoria da área de logística e comércio exterior. Se você precisar de algo, este perfil, com este propósito, entre em contato conosco, porque tudo o que nós fizermos, eu tenho certeza absoluta que vai glorificar a Deus. Ok? Um abraço e muito obrigado. Um abraço e muito obrigado.